Você já parou para refletir como seria estar vivenciando a sua melhor idade? Já faz um tempo que atrelamos essa expressão à velhice como forma de valorizar as possibilidades que ela proporciona a algumas pessoas. Há outras, porém, que dizem que não precisaram envelhecer para começarem a viver as suas melhores fases. Esse é o caso da Maria Luisa Nunes, a Luizinha colorada, uma mulher que vive a sua melhor idade há muito tempo. Ela sempre fez inúmeras atividades, artesanato, ginástica, dança e até mesmo futebol. No episódio de hoje, ela nos conta sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua percepção da velhice e nos instiga a refletir sobre algo ainda maior. A importância de manter a mente e o corpo ativos e, sobretudo, de nunca perder a capacidade de sonhar. Eu sou natural da cidade de Bagé e o meu grande sonho na vida, sempre gostei muito de matemática e desenho, era fazer qualquer coisa ligada a esse ramo, era arquitetura. Mas, antes disso, eu fiz o vestibular no Instituto de Belas Artes, aqui em Porto Alegre, e como era bem difícil a parte de desenho geométrico, eu não passei. E eu queria fazer muito a faculdade. Aí eu comecei a fazer um cursinho na Faculdade de Arquitetura, sobre desenho e matemática, para me preparar para o vestibular. Aí, como eu precisava trabalhar para poder me manter, eu tive dificuldade financeira, já sempre fui uma pessoa humilde. E aí, o que aconteceu? Eu não continuei, não fiz, perdi o meu pai, eu precisava trabalhar, precisava ajudar em casa. E tu trabalhar o dia todo e estudar de noite se torna difícil, né? Aí, depois eu me casei, já me casei mais tarde, aí engravidei, tive problemas na minha gravidez, muitos problemas, tive que parar de estudar, porque daí eu já fazia na Unicinos. Peguei outro ramo totalmente diferente. E aí, naquele meio tempo que eu engravidei, que fiquei com um problema de saúde, eu tive que trancar a matrícula na Unicinos. E quando eu quis voltar, quando eu tentei voltar de novo, porque podia trancar por dois anos, eu não tive condições financeiras para continuar. E faltou três semestres para eu fazer a faculdade, não terminei. E a minha frustração toda é essa, não ter terminado um curso superior. Se bem que o meu grande sonho sempre foi arquitetura. Há quase 27 anos, Luizinha começou a utilizar os serviços da FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania. No início, ela participava das aulas de ginástica e natação, fornecidas gratuitamente ao público. Poucos anos depois, ela começou a fazer parte do Grupo da Terceira Idade, onde está até hoje. Ele desenvolve inúmeras atividades que abarcam desde palestras educativas até oficinas de dança, artesanato e esportes, bem como participações em festivais, com o objetivo de promover qualidade de vida e cidadania à pessoa idosa. Eu sempre fui muito ativa e quando a gente participava da colônia de férias da FASC, eu jogava futebol, brincava, quer dizer, jogava. Fazia que jogava, mas o mais que eu fazia era estardalhaço dentro de campo, brincadeiras e coisas assim. E foi em um desses jogos lá em Tramandaí, que eu com uma das colegas aqui da FASC, que ela é coordenadora também de um grupo lá da Zona Sul, nós simulamos uma brincadeira, porque ela era gremista e eu colorada, que nós íamos brigar dentro de campo, mas era tudo combinado, nós jamais íamos brigar. E eu caí por cima da bola e foi quando rompeu os tendões do Dede Domingo aqui. Ela ficou apavorada até hoje, a Yara, por causa que ela tinha sido a culpada. Eu disse, não, foi nada, foi tudo simulado, caí, caí, paciência, não teve problema nenhum. A gente fazia, além dos chás, a gente fazia ginástica, a gente fazia dança, nós apresentamos diversas vezes no acampamento Farroupilha. Então, a gente sempre participou disso aqui. Aqui, a única coisa que está nos faltando é espaço mesmo, para poder fazer dança. A nossa coordenadora é muito boa, é maravilhosa também. Ela conversa com a gente, procura palestras para nos trazer aqui. Agora, nós estamos fazendo um curso com o D. Mai, que nos ensinou a fazer shampoo, que nos ensinou a fazer sabão, sabonete. Quarta-feira, agora, eles vêm ensinar a fazer perfume. São as oficinas que a gente aprende muita coisa. Gosto muito de trabalhar, de ajudar os outros, porque eu sei que uma hora dessas eu preciso. Por exemplo, eu tive três hospitalizações, o pessoal do grupo aqui foi incansável comigo. Então, a minha prioridade é essa, ser útil em alguma coisa, ensinar alguma coisa para alguém. Já me propus muita coisa, tricô, crochê, bordado, pintura, essas coisas de artesanato, tudo eu gosto de fazer. E gosto de ensinar para quem não sabe. Eu gosto de passar para os outros. Graças a Deus tem esse grupo, que para mim é um sistema de vida melhor, porque tem com quem conversar, a gente se dá bem, a gente trabalha bem aqui. Diante dessa situação que a gente atualmente está vivendo, o idoso é só no papel, muitas vezes. Esse negócio que o idoso tem preferência para isso, tem preferência para aquilo, não é bem assim. E o idoso, ele é descartado, ele é discriminado muitas vezes. A gente encontra dificuldade para fazer os documentos. Agora, por exemplo, eu tenho que fazer a minha identidade. Aí eu fui lá no Tudo Fácil para fazer a identidade, levei a minha certidão de nascimento, uma cópia da certidão de casamento, que tem quase 50 anos. Claro que o papel dobrado, ele gasta. Eu vou ter que ir no cartório, atualizar uma certidão de casamento, que eu acho absurdo. Levei a certidão de óbito do meu marido, quando a menina até falou para mim que a certidão de óbito não comprovava. Eu tenho a resposta na hora. Se tu acha que tu não comprova, vamos lá no Jardim da Páscoa, que eu vou fazer a exumação dele para tu saber que ele está morto mesmo. Foi o que eu disse para ela. Então, às vezes, são as pessoas que não estão preparadas, vêm falar com a gente. E ao invés deles simplificarem cada vez, eles complificam mais, porque está muito difícil, é muita burocracia. Na cabeça, eu ainda me sinto mais jovem, porque eu gosto de dançar também. Só que agora eu já tenho minhas limitações, já nem tudo eu danço. Agora vou começar, quarta-feira, vou começar um curso de atualização da espiritualidade, coisa assim. Muita coisa que a gente, às vezes, participa, não entende direito. O próprio evangelho é difícil, é uma questão de interpretação. Então, eu vou fazer um curso. Enquanto tu pode, enquanto tu tem condições, pode caminhar, eu acho mais que tem que fazer isso aí. Tem gente que não gosta de participar, não gosta de falar, não gosta de se expressar. Mas eu acho que a gente tem que se expressar. Se expressa bem, se expressa mais. Mas tem que mostrar alguma coisa para que está aqui. Então, sempre que tem os fóruns na FASC lá, eu e a Ladi participamos. Eu fui fundadora também do Jornal do Idoso. E agora, amanhã, eu vou na FASC, porque nós temos reunião, a primeira reunião do jornal, agora, depois da pandemia. E o nosso jornal traz de tudo, tudo que é matéria, contos, piadas, canções, boca no trombone, reclamações, essas coisas a gente bota no jornal. Porque tem muita coisa que as pessoas reclamam e que ninguém sabe. Quero ir de novo no Beira-Rio. Eu ajudei a fundar o Beira-Rio. Eu tenho fotografia com o Figueroa. E eu sofri um acidente na Padre Cacique, ali na frente do Beira-Rio, quando eu estava em construção. Não existia asfalto ali, estavam arrumando. E um ônibus me pegou e eu fiquei um mês no Cristo Redentor. Eu fui comprar a entrada para o jogo do Inter e Palmeiras, em 1969. E o Inter ganhou. E eu fiquei no Cristo Redentor um mês. Oito dias em estado de coma. Quando eu voltei do estado de coma, a primeira coisa que eu perguntei foi se o Inter tinha ganho. Bom, aí passado todo aquele tempo, que eu fiquei um ano e meio, porque eu tive diversas fraturas. Fratura no fêmur, a costela, clavícula, braço. E uma série de coisas também aconteceu. Depois eu ganhei do Inter um médico, que foi o Dr. Gildo Roussoves, que me encaminhou para me receber o seguro. Naquele tempo era o seguro por acidente de trânsito. E naquele tempo eram as empresas que pagavam o seguro e o atendimento. E ganhei um advogado também do Inter, que foi o Dr. Gilberto Coitinho, que nem sei se ele ainda é vivo. A minha gratidão com o Inter é eterna, né? Aonde ela quiser, onde ela tiver oportunidade, onde ela puder se expressar, aonde ela seja ouvida. Porque muitas vezes ela é ouvida e não é interpretada. Eu não concordo muitas vezes com certas disputas entre a mulher e o homem. Eu não concordo. Mas eu acho que ela tem condições de se equiparar com o homem. Desde que ela não seja autoritária demais. Porque também todo autoritarismo, para mim, é prejudicial. Arranque o freio E pé na tábua Se jogue a esse amor que veio E mais nada E mas nada E as atendimento E não as atendimento E a nossa percepção E não as atendimento E a sua metade E a sua metade